Após críticas à Carta em Defesa do Estado Democrático de Direito, o presidente Jair Bolsonaro ilionizou o documento nas redes sociais. No Twitter, o chefe do Executivo Nacional decidiu publicar o próprio manifesto. Em três linhas, o mandatário do país resumiu que também intitulou de Carta Manifesto em Favor da Democracia. Essa foi uma resposta à carta original criada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que já tem mais de 300 mil assinaturas de banqueiros, empresários, artistas e juristas. O texto vai ser lido no dia 11 de agosto.